Eu não vou discutir aqui o passado, senador, do seu partido, que o senhor representa, que o senhor defende aqui, o fim da lei das estatais, para a volta do loteamento político partidário, o enfraquecimento do combate à corrupção. Como é a sua posição aqui dentro desse projeto? Agora, eu vou vir aqui discutir o projeto. Eu não vou falar aqui do roubo da Petrobras de milhões de reais nos governos do PT, do seu partido. A condenação do presidente da República foi feita não só por mim, mas por três juízes em Porto Alegre, por cinco juízes no STJ. E a anulação depois foi por motivos formais. Ninguém declarou o presente.